A CIDADE NO BRASIL Ouvir as preces desse cantador Que venha a ti humilde pedir paz Que ela se faça em nome do amor Olhai por esse povo que trabalha De sol a sol e quase nada tem Juntando um pouco do que já lhe falta Sempre que pode ao seu encontro vem Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Mostrai a todos que a felicidade Está nas coisas simples e na fé Numa casinha, num fogão de lenha Numa viola, um bule de café Na companheira que faz um carinho Na chegada de um compadre e irmão E sobre a proteção da sua imagem Em cantoria faço este refrão Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Nossa Senhora De aparecida Ouvi as preces desse cantador Que venha a ti, humilde, pedir paz Que ela se faça em nome do amor Olha aí por esse povo que trabalha De sol a sol e quase nada tem Juntando um pouco do que já lhe falta Sempre que pode ao seu encontro vem Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Mostrai a todos que a felicidade Está nas coisas simples e na fé Numa casinha, num fogão de lenha Numa viola, um bule de café Na companheira que faz um carinho Na chegada de um compadre-irmão E sob a proteção da sua imagem Em cantoria, afasta este refrão Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Caipirapora, Nossa Senhora Eu vim de longe pra te louvar Tô de joelhos, de olhos vermelhos Não arrepare se eu chorar Caipirapora, Nossa Senhora Caipirapora, Nossa Senhora Caipirapora, Nossa Senhora Caipirapora, Nossa Senhora Caipirapora, Nossa Senhora